Galera, vocês sabem o quanto eu gosto de subir lugares altos. Hoje eu vou subir com alguém nas minhas costas. É isso mesmo, eu vou subir na montanha no Roblox. Espero que vocês curtam esse vídeo. Deixa o seu like aí embaixo que é muito importante já no início pra vocês não se esquecerem. E se inscrever também que já é combinado nosso. E todo mundo que entra nesse vídeo tem que se inscrever se não for inscrito e deixar um comentário. Então pega no meu irmão, senta do meu lado e vamos subir a montanha. Então é isso galera, eu tenho que subir aquela montanha ali. Mas pelo visto eu não posso fazer isso sozinha. Se talvez, só talvez, eu tivesse alguém. Alguém pra virar um par. Alguém pra subir uma montanha junto comigo. Uma pessoa. Igual aqueles dois ali que são muito amigos. Para ser o meu par e subir a montanha. Oi, Eric. Mara Luísa. Oi, Eric, fale. Tudo bem, Mara Luísa? Tudo e você? Vem aqui, vem aqui. Estou indo. Mara Luísa. Oi. Eu dei um pedido pra você. Diga. Você quer ser meu par para subir até o topo da colina? Ah, Eric, não. Eric, calma, não se mate. Não se mate. Pera aí, pera aí. Calma, Eric. Calma, calma. Olha, não se mate. Eu não consigo ir embora, Mara. Não se mate, Eric. Não se mate. Você é meu destino, Mara. Não se mate. Não se mate. Eu mato por você, Eric. Não quero mais. Eu mato por você. Bom, eu aqui estou revogando o meu pedido de par, tá? Muito obrigado. Tá bom, vamos subir a montanha aqui. Eu e você. Não, a gente vai subir a montanha juntos. Juntos nós podemos subir a montanha. Sai da frente, homem verde esquisito. Rala peito, mano. Muito esquisito. Eu mato ele! Você me matou junto, tá? É ok, mas tá bom. Aqui estamos nós, Eric. Devemos subir agora esta montanha. Vamos. Você vai me levar aqui? Já estou levando. Eu acho que eu vou no banheiro, então. Pera aí, então. Pera aí, quem é isso, Eric? Não, você não falou que vai me levar? Eric, mas não significa que... Né? Não, deveria, né? Por exemplo, eu posso usar seu corpo como... Oxi... Mara, 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 Mara. Não, não, não esfre... Não é para você esfregar meu rosto no chão. Escreve a cara dele! Não, está doendo no nariz, Mara. Não, para de fazer isso. Para de fazer isso. Olha lá, hein. Ok, vai se embora. Nossa, Mara. Por que eu aceito esse tipo de coisa, né? Vamos para o topo da montanha. Oxi, que é isso? Agora é minha vez. Oxi, Mara, eu sei que tem. Dormi, dormi, dormi. Vamos nessa subir a montanha, Eric. Vá! Opa, eu joguei certinho. Você quase... Olha, super certo, tá? Eu joguei certinho. Super certo. Olha, eu posso comprar uma pedra aqui. Cadê aquela galera? Aquela galera está na nossa frente, né, Eric? Tem uma galera ali na nossa frente. Vamos atrás dele. Espera que eu vou comprar uma pedra. Espera aí, eu quero ver o que acontece se eu comprar essa pedra aqui. O que acontece, a pedra? Tem uma pedra em minhas mãos. Eric, me solta quando puder. Eu vou botar essa pedra deles. Tá bom, espera. Pera. Errei minha pedra. Parabéns. Eu não joguei bem a pedra, Eric. Eric, já sei. Ó, saca só. Jogada de mestre. Ok, boa. Podemos cortar caminho se jogando, Eric. Agora vem que eu quero tocar pedra naqueles bocós. Vixe, olha o outro. Eu achei ele que eu quero me divertir assim também. Vamos. Espera aí. Não, Eric, ao contrário, Mara. É o contrário, Mara. Vamos, Eric. É o contrário, Mara, é o contrário. Vamos, Eric, calma aí, vamos. Espera aí. Me larga, me larga. Toma, larga então. Não, não, não. Não larga assim. Larga delicado, tá? Larga então, oxe. Eu sou a neve. Não ia passar por isso. Vou tacar, vou tacar, vou tacar... Oxe, o que é isso esse bloco aí? Tá difícil, hein, tá difícil. Calma. Você blinca o de gelo. Caia não, Eric. Faça o pacu direito. Não, não cairei, não cairei. Me joga lá, me joga lá. Aonde? Não, daí não tem como você me puxar. Eu quero jogar pedra naquela galera ali, aquela galera. Vai, vai, vai lá, então. Vai lá. Não! Eu te odeio. Eu te odeio, Mara. Você que não ficou em pé lá. Estamos de volta ao lugar que nos afundou. Porém, agora estamos de mãozinha ardada, Eric. Agora nada vai fazer a gente soltar. Eu vou tacar pedra naquela galera que tá dançando ali. Ô, peraí. Me joga que eu vou tacar pedra neles, que eles estão botando ponto, ponto, ponto pra gente. Ó, estão botando finalmente. Peraí que eu vou tacar pedra neles aqui. Ô, taca, taca, taca. Oxe, a pedra! Você segurou a pedra de novo, Mara. Que isso, meu Deus? Foi vinte e zingou a pouco, você vai ter que comprar outra! Eu vou comprar outra pedra pra tacar neles, Eric. Eu vou tacar pedra neles, eu vou tacar pedra neles. Ó, estão indo embora, Eric. Me leva, me leva. Ai, Eric, não. Vem, vamos comigo. A pedra caiu aqui embaixo. Taca pedra neles, eu tô ruim de tacar pedra, pelo visto, bora. Ah, eu percebi. Não é minha maior função tacar pedra, entendeu? Já vou tacar pedra na mão, cara. Eles estão me empurrando desgraçando! Mara, Mara. Eles me empurraram, eles me empurraram. Bom, estamos kits agora, né? Não, fica aí, não sai daí, não. Fica aí, sim. Mara, eu morri junto com você, Mara. Vamos. Esses nojentos empurraram a gente da linha Bamba. Pega a pedra, Eric. Prepar a pedra. Já tá na mão, já tá na mão. Prepar a pedra, vou tacar neles, Eric. Aqui, ó. Cadê, cadê eles? Cadê eles? Aqui, ó. Vai. Tu errou a pedra. Mara, mas assim, acho que essa pedra é mole, tá? Não, acho que essa pedra aí é mole. Mas peraí, quero fazer uma coisa diferente. Calma aí que eu tô comprando uma coisa importante. Galera, comprei um negócio aqui rapidinho. Bom, vamos seguir nosso caminho, né, Eric? Bom, vamos, Mara. Vamos, Mara. Oxe, tu tem que levantar agora, vai. Obrigada. Upa, upa, Cavali. Upa, upa. Vai, Cavali. Upa, 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 upa. Vamos, Mara, vamos. Vamos, Mara, vamos. Vamos, Cavali. Oxe, eles ali. Pega a pedra, pega a pedra. Peraí, eu tenho que jogar aqui, ó. Pega essa pedra, eu taca neles ali. Cadê minha pedra? Minha pedra sumiu, Mara. Vou comprar a pedra, vai ser duas pedras ao mesmo tempo. Nós dois taca juntos. Uma das duas vai bater neles. Uma das duas pedras. Vai, 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 vai. Tá pronto? Aqui. Tô pronto, tô pronto. Vai. Mara, não, não. Essa pedra é mole. Essa pedra é mole, tá? Eu acertei, eu acertei. Mas eu acertei também, mas não aconteceu nada. Eu acertei um. Um sumiu. Oxe, ali. O Mara tá de dançar, ali. Peraí que eu vou te tacar. Por quê, Mara? Caramba. Oxe, deu errado. Pão! Quer trocar de cor, Mara? Eu acho que eu vou trocar de cor, viu? Eu acho que eu vou trocar de cor. Porque essa mira aí tá complicado, viu? Devo dizer. Mara, taca na pedra, Mara. Coragem. Vai lá, nós vai buscar eles agora. Me joga pra mim, Mara, Frank. Pelo amor, hein, Mara? Oxe, obrigado. Eu subi. Pode vir, eu subi. Aqui tá tudo certo, ó. Oxe, corta o caminho aí, me joga pra cima. É. Meu Deus, Mara, tu não consegue me jogar. Mara, pelo amor de Deus, Mara. Você, nossa, você fica muito pra lá, pra cá. Ixi, caíram aqui, caíram aqui. Cadê a pedra, cadê a pedra? Vou pegar a pedra, vou pegar a pedra, vou pegar a pedra. Vai, me carrega, Eric. Bora, 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 bora. Ai, 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 ai. Bora, 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 bora. Ih, ai, ai, ai. Bora, 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 bora. Peraí, me solta aí, me solta aí. Vai, vai, vai. Ok, fica em pé, pedra. Aí, vai, taca. Bora, bora. Mira, mira a cabeça do Eric, aponta, alonga e atira. Pá. Aí, boa marinha, venha. Nossa, depois de 10 anos. Vamos, Eric, vamos. Olha lá, vou te jogar de novo, hein, tô te mirando aqui. Joga direito, joga direito. Pesudo. Aí, ó, tá vendo como que não é o pé? A galera debochando a gente lá em cima, vamos, sabe aí. E agora, vai de cavalinho comigo. Calma que eu vou passando agora com essa galera. Prepara a pedra pra jogar nele. Vou preparar a pedra. Cadê a pedra? Vou pegar a pedra. Calma aí que eu tô fazendo pulos pélvicos. Esses pulos aqui são de pessoas que treinam muito. No Roblox. A pedra, a pedra, a pedra. Traga a pedra, traga a pedra. Não errou, Eric. Tá aqui no chão, Mara. Joga. Não tem mais pedra, não tem mais pedra. Não, Eric, eu vou comprar pedra, eu vou comprar pedra. Ah, pera, só eu que te levo. Eu te joguei, Mara. É assim, eu acho que eu percebi que você me jogou. E eu não sei nem onde é que eu tô, Eric, tu acredita? Você entrou em algum lugar aí. Não, então eu tô no poço de água aqui, que não tem nem como eu subir daqui, tu acredita? É, tudo, tudo depende de mim aqui. Esse parkour aqui, Eric, para nós ganharmos, tudo depende de mim. Cheguei. Aê, Marinha. Opa, checkpoint! Geralmente 100 metros, Marinha. 100 metros, Eric. Peraí, vamos aproveitar que eles não chegaram ainda, vou botar uma sapotagem. Eu vou botar aqui o terremoto, enquanto eles não chegaram aqui em cima no checkpoint ainda, Eric. Eles chegaram já, né? Chegaram, Mara. Terremoto! Meu Deus do céu, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Bata no alvo. Eita, Eric, espera aí. O que você vai fazer? Não. Eu errei. Mas por que você fez isso comigo? Era para acertar você no alvo, inclusive. Tem que acertar o alvo ali? É. Toma! É, Mara, realmente... De novo. Agora sou eu, agora sou eu. Agora eu quero ver que me acertar. Agora sou eu, Toma. 10 reais se você me acertar. 10 reais? 10 reais se você me acertar, 10 reais. Espera aí, eu vou copiar agora o meu Pix, cara. Estou copiando agora o meu Pix. Poxa, alguém já acertou. Oxi, já era, Eric, já acertaram. Não tem problema, eu vou acertar mesmo assim, ó. Tu errou. Vai! Tchau. Vai, 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 vai. Um castelo. Eric, está meio escuro nesse castelo, né? Tá. Eu devia ter comprado lanterna na loja. Eu tenho uma lanterna, tá tudo bem. Ah, boa! Espera aí, será que eu consigo contar caminho e te jogar ali para cima? Será? Ai, bateu a cabeça ali. Espera aí, pera aí. Foi? Nossa, foi, 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 foi. Vamos embora. Isso, isso. Vamos ou não? Agora é você, né? É você, né? Não, eu sou eu. É você, é você, ó. Sou eu, me joga dentro da caixa. É, vou jogar aqui dentro para não ter perigo. Ok, aí eu uso você de... De isso. Tem certeza? Não sou eu não, Eric, é você. Mas como que eu vou subir ali? Aqui é transparente para mim. É você, não sou eu. Então, mas é normal para mim. Mas é normal para mim. Eu vou, mas eu vou cair. Não, mas eu vou estar lá. Eu vou estar lá para... Filha da mãe! Quem foi que botou esse terremoto? Quem foi o maldito? Quem foi o bundão? Quem botou? Mandou um kkkk. Vem! Na hora que eu pulei, veio um terremoto. Foi na hora que eu pulei. Bora, me agarra e me leva. Mara, você que me agarra. É você! Faz o que eu estou dizendo. Me pega, me pega, Eric, me pega! Estou falando, Mara. É, sou eu. Bom, bom. Você é troco de cor. Bora, já que sou eu, vai! Agora é você. É você que vai me levar. Vai! Ah, não, está certo. É você que me carrega, Mara. Eu confundi, está certo. Desgraçado! Está certo, está certo. Eu falei! Está certo. Não, não, não. Você falou o contrário. Você falou o contrário. Eu falei, eu falei. Eu falei que você... Você estava assim, Mara. Você estava assim, me pega, me pega, me pega. Mas era para você me pegar para passar. Só que você ficou falando que era eu toda hora. E daí não passava. Mas eu troquei de cor, entendeu? Eu troquei de cor para você ver a prova viva de que eu estava certa. Vai, pode ir. É complicado. É complicado, gente. Imagina. Só faz, só vai. Mara, você está girando, Mara. Eu estou com medo, Mara. Está tudo bem. Eu estou girando, mas eu estou bem. Não dá para eu pular, Mara. Você acha que eu pulo ou eu tenho um chão no meu pé? Não tenho. Bora, liga esse tubo aí. Isso. Pronto, meu irmão. Está de boa, irmãozinho. Eu vou passar direto do alvo, gente. Não vai, não vai. Agora eu clico no alvo, Eric? Pisa no alvo, pisa no alvo. Pisa. Me leva, me leva, me leva, me leva. Não, pera, pera, pera. Nossa, quase, Mara. Quase, Mara. Eu, eu, eu. É, você, você, você. Me leva, me leva. É, eu. Me leva, me leva. Estou indo, estou indo. Isso, Eric, isso. Agora sou eu. Agora vai embora. Meu Deus do céu. A vida é muito cruel comigo. Vem que eu te levo, vem que eu te levo. Vai na calma, vai na calma. Vai na calma. Na calma, na calma, na calma. Agora é você que me leva, não é? Não, sou eu. Não, é, isso aí. Sou eu, sou eu, sou eu. Aí, ó, aí, ó, aí, ó. Ai, que grandão, sou grandão. Tchau, Eric. Não. Eu acho que eu não preciso de você a partir daqui. Ah, eu vou te puxar aqui embaixo. Aproveita que esse pessoal está aqui, eu já vou pegar o sabotage na mão, que está o terremoto aqui na outra. E daí, quando eles estiverem indo passar, eu vou derrubar eles no terremoto, só porque eles me derrubaram da última vez. Olha lá, olha lá. Pá. Não, mas agora não, agora não. Já era. Ai, 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 Tá tudo certo, tá tudo certo, tá tudo certo, tá tudo certo. Eu quase sabotei a gente. Você sabotou nós, Mara. Eu tenho gravidade baixa, acho que eu vou botar gravidade baixa aqui. Pode ser, pode ser. Vamos ver. Comprei gravidade baixa, vem. Vamos, 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 vamos. Faz direito, faz direito. Gravidade horrível, eu vi, rapaz, tô pesado. Me joga ali dentro, calma. Vai, vai, vai. Eu quero aproveitar essa gravidade também. Mora, Eric, mora, aproveita a gravidade. Mara, parece que eu estou na lua, Mara. É, mas você tá com ela na sua cabeça, Eric, só puro. Isso, Eric, isso. Vou botar o terremoto, vou botar o terremoto pra atropolar ele. Calma, 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 calma ali, olha, na hora que eu for ali, não. Me avisa, me avisa, eu tô pra comprar, me avisa que eu tô pra comprar. Me avisa pro fórum de usar o terremoto. Tá, peraí, peraí, peraí que eu vou passar. Tu terremoto na mão, Eric, tu terremoto na mão. Vai, agora, 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 agora. Motor, 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 motor. A gente temIGN isso de primeira, Guiala. Será que a gente chega nos 200 metros, Eric, vamos subir? Me mandaram eu te odeio! Esclama, exclama, exclama. Senta em mim, Mara, senta em mim. Não dá pra subir escada comigo nas costas, não! Me escuta, me escuta! Tá, vamos ver como você tá errado mais uma vez. Dus é só as pernas pra subir. É só as perna que viram. Véi, eu caí num buracão aqui embaixo Não, bobão, eu que devia te puxar Ah, é lá embaixo mesmo? Eu não sabia, eu não sabia Eu não sabia, achei que tinha que subir Então calma aí, de novo, então Vai, agora tu não acerta Tu não acerta agora Ah, mas você resolveu ficar em pé Ok, ok, cheguei, cheguei aqui embaixo Venha, bora Pra onde que eu vou com você na minha cabeça? Me sopa que eu vou pro outro lado Pronto, vai, vai Cada um segue seu caminho agora Estamos separados Puxa, é um labirinto, que lasquei É um labirinto, é um labirinto É um labirinto, sempre pela esquerda Não, é direita, é direita É sempre a direita do labirinto Sempre a direita do labirinto Fui pelo caminho errado já, então Tô indo pela esquerda É, tá errado a esquerda mesmo, olha só Estou sentindo a saída Estou sentindo um arzinho fresco Ah, cheia a saída Olha só a bola, gigante Ai, morri Não Eu tô com a cara no chão de decepção, sabe? Tô muito mal Eu fui pisar na bola Olha como eu tô, é, que eu tô abalada Não dá que eu não sair mais Eu quero ficar aqui agora Eu tô muito abalada Não, tá tudo bem, mano Eu tô muito mal, acho que daqui eu tô Eu tô muito mal, Eric Eu tô abaladíssima Eu fui pisar na bola, a bola me traiu Vambora, vambora Sem fraqueza, sem fraqueza Oxi, cheguei Estou anivado Eric, não encoste nessa bola Não pode encostar Seja lá o que você fizer Não encoste nessa bola Vem comigo, vamos, vamos Ah, 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 ah Pera aí, Mara, já sei, ó Calma Eu tô aqui, ô Mara, 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 Mara Eu tô sentindo Ai, 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 ai Mara Eu esperei Mara, ai, ai Tá bom, tá bom Tá tudo certo Tá tudo certo Tá sentado Agora Tão sentado junto Deixa que eu te levo, Mara Então me leva, Eric Eu te levo, vai Porque ali o seu caminho não tá muito bom Vai, vai pelo seu caminho E o teu tá boxor, né Não, foi o seu Foi o seu Bora, ele, bora Suba, suba, Eric Suba a escadaria Indiana Jones Vamos, Indiana Jones Vamos, vamos, vamos Vamos Tá tudo certo Calma, espera passar Passou Vai, 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 vai Corre, corre, corre Corre, corre, corre Corre, corre, corre Corre, corre, corre Corre, 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 corre Corre, 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 corre Tá, beleza É o meu caminho, Eric Sou eu que vou Tu é bobo, né Cuidado, Mara Você é ruim em parkour Relaxa aí, relaxa aí Relaxa aí, relaxa aí Que você tá comigo Sua voz tremeu por quê? Sua voz tremeu por quê? Tá comigo que tá em boas mãos, Eric Tá, tá em ótimas mãos Ai, eu te joguei errado Não tinha pra que te jogar, né Eu acho que não Você morreu Sim, Mara Porque eu fui jogado, Mara Yes Estamos quase chegando dos 200 metros Bora, Eric Bora, pra cima deles Pra cima deles, Mara Me joga, me joga lá Bora Vem, vem Somos quase Somos guerreiros Nessas montanhas Mara, mira certo Boa, Mara Cheguei, Mara Cheguei Eric, me levar É isso, galera Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Não Fique naquela bandeira ali Senão eu vou arregrar só você É isso, galera Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Esse vídeo não é eu Vou lhe dar um urro, Eric Seu desgraçado Não Chegamos nas neves 200 metros Quanto que falta pra subir aqui em trem? Falta 300, Mara Vamos Não, galera O vídeo vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixe seu like se você curtiu a escalada na montanha Comenta o que vocês acharam do vídeo aqui embaixo Se inscreva no canal se não for inscrito Um beijo para todos vocês E nos vemos no próximo vídeo Tchau